Vou deixar aqui uma musiquinha do meu compadrezinho que é muito especial para mim E esta música está a qualquer coisinha Será que tu me amas? Tu me abandonavas de ir? Qual foi o motivo? Tu não me contaste Eu esperei por ti E tu não voltaste Entrei para o meu quarto Jorando baixinho A minha mãe não via O que tens no frio Foi o meu amor No meu quarto é guardado Mas fica sabendo Eu parei sempre te amo Eu parei Eu parei sempre te amo Eu parei sempre te amo